O dia é uma tradicional, é o Gilberto é campeão novo, vamos chamar Bora rapaziada para o segundo conteúdo do dia Nesse programa vamos o que? Tá analisando, tão perto estamos aí do G8 E quão importante foi esse trunfo para o Botafogo no Campeonato Brasileiro Começando aí em um jogo de dois tempos distinto O Botafogo venceu, venceu o Havaí por 2x1 de virada na ressacada E se aproximou ali do G8, grupo que pode garantir vaga para a próxima Libertadores Ainda falando um pouco desse jogo aí, o Havaí tinha aberto o placar ali com o Bissoli Enquanto Vitor Cuesta e Tiquinho Soares marcaram para o Alvinegro Com o resultado glorioso soma o que? 40 pontos e tá ó, a 2 do América Mineiro, atual oitavo colocado Já o Leão da Ilha aí ó, segue com 28 pontos no Z4 E agora é o Vince Lanterninha do Campeonato Brasileiro Então agora vamos à tabela de classificação do Campeonato Vem comigo Obrigada, vamos lá para a tabela de classificação aí desse Campeonato Brasileiro Vamos começar na tabela aí ó Podemos ver que o líder é o Palmeira Com 66 pontos Em muitos jogos aí, 19 vitórias Praticamente o campeão brasileiro aí Seguido de Internacional Em segundo lugar aí com 54 pontos em 30 jogos E 14 vitórias Na terceira colocação temos o Fluminense 51 pontos E 15 vitórias Tá bem o Flusão aí, tá bem no campeonato Fechando o G4 aí O Corinthians com 51 pontos E 14 vitórias Aí depois na quinta colocação Lembrando que os quatro primeiros Times do Campeonato Brasileiro vão direto para a Libertadores Na quinta colocação tem o Flamengo com 49 pontos e 14 vitórias E fechando a pré-Libertadores ali ó É o sexto O Atlético Paranaense com 48 pontos e 13 vitórias Aí na sétima colocação temos o Galo O Galo aí com 46 pontos 12 vitórias E o América Mineiro com 42 pontos E 12 vitórias Esse aí é o suposto É o suposto G8 aí Times que podem Tá Indo aí para a pré-Libertadores Temos finais da Copa do Brasil E final da Libertadores aí envolvendo times Que estão aí nesse bloco aqui Como Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense Na nona posição vem o Fogão Em nona ali com 40 pontos Importante essa vitória aí ó Que fomos a 11 vitórias A 11 vitórias Subimos bem aí no campeonato Tamo uma vitória Para passar o América Mineiro Que tem 30 jogos igual A gente O São Paulo também com 40 Com 40 pontos 40 pontos Mas Com 29 jogos Um jogo a menos Do que América Mineiro e Botafogo Só que o time tricolor Tem 9 vitórias Nós temos 2 vitórias aí na frente Do São Paulo Aí descendo um pouco mais a página aí Em 11º Tem o Fortaleza Com 38 10 vitórias Seguindo ali O 12º Bragantino Bragantino com 38 pontos E 9 vitórias Esses aí fecha O grupo Que vai para Para Sul-Americana Para as vagas da Sul-Americana Até o 12º Colocado aí do campeonato brasileiro Aí em 13º Temos Goiás Com 38 E 9 vitórias Abaixo em 14º Vem Santos Com 37 9 vitórias Ceará Com 32 6 vitórias Ceará É Grande decepção Uma das decepções Desse campeonato aí Time cearense Que estava envolvido Nas competições Sul-Americana Acabou aí Deixando de lado O brasileiro Vai passar um perrenguezinho Aí no final do campeonato Com 32 pontos Seguida aí com Curitiba Coxa com 31 O primeiro Acima ali da Zona do desespero Zona da degola Com 9 vitórias Mas o Coxa tem 9 vitórias Pode reparar que tem 3 vitórias a mais Do que o Ceará E abrindo aí A zona do rebaixamento Aí a zona do desespero Cuiabá Com 30 pontos 7 vitórias Atlético Goianiense Que venceu a última partida aí O Dragão Tá com 7 vitórias aí Havaí O nosso Adversário aí Último adversário Com 28 pontos E 7 vitórias Vice-lanterninha aí E o já rebaixado Juventude Com 20 E com 3 vitórias O time gaúcho aí Muito mal das pernas E em pensar que o Botafogo Empatou 2 Partidas com Juventude Perdemos 4 pontos Preciosos Contra o time gaúcho Agora vamos pra Pra próxima rodada aí Vamos adiantar A rodada aí Então vamos abrir aí A 31ª rodada Do Campeonato Brasileiro aí Vamos pra A 31ª Rodada No sábado Abre a rodada aí O Cuiabá Enfrentando o Flamengo Na Arena Pantanal Às 7 horas da noite No sábado também Às 9 horas Corinthians e Atlético Paranaense É... No domingo Abrindo o domingo Às 11 horas da manhã Internacional E Goiás Jogo aí que interessa A nós aí A nós botafoguense É... Dar uma secadinha Já no Goiás Desde que o Goiás Tá ali grudado Com a gente ali Tá com 38 pontos E no domingo São Paulo e Botafogo Às 4 horas da tarde Fortaleza E Havaí Às 4 Uma vitóriazinha Do Havaí Seria excelente Se o Havaí Surpreendesse O Fortaleza Mas creio que vai ser Muito difícil O time do Fortaleza Aí tá vindo aí Na sequência boa Também Igualmente A nós É... No domingo também Às 6 horas Um pouco mais tarde Atlético Mineiro E Ceará No domingo teremos Fluminense E América Mineiro Torcer pro Fluminense Aí contra o América Mineiro Dar uma secada Nos Mineiros E Botafogo Fazer seu papel lá Contra o São Paulo Um jogo difícil Vai ser o jogo da rodada Praticamente E no domingo Teremos Também às 6 horas Curitiba E Bragantino E na segunda-feira Teremos dois jogos Teremos o Atlético Goianiense Praticamente aí Quase rebaixado Contra o O virtual campeão Palmeiras 6 e meia E às 8 horas da noite Santos E Juventude Ok? Então isso aí é Falamos aí da tabela Falamos agora Falamos da rodada Valeu? É isso aí Tamo junto Na próxima rodada O Havaí Enfrenta o que? O Fortaleza Fora de casa Às 4 horas No domingo No Castelão Na mesma Dia aí O horário O Botafogo Também enfrenta O São Paulo Fora Fora de casa No Morumbi Ambos os jogos São válidos Ali pela 31ª rodada Do campeonato Brasileiro Então torcedor Então torcedor Botafoguense Dá aí ó Dá pra beliscar Uma Libertadores Uma pré-Libertadores Aí ó Deixa aí nos comentários Sua opinião É super importante Para o canal Valeu? Então é isso pessoal Canal E.B. vai ficando por aqui E lembrando Os amigos Que teremos o que? Vídeo De pré-jogo aí Contra o próprio São Paulo Valeu? No sábado Então muito obrigado Pela sua presença no canal E lembrando Que somos Botafogo Até o fim E tamo junto